Deixa eu pegar aqui um branco mais molinho. Branco e cinza lunar. Qualquer pergunta aí que eu não estiver vendo na hora e vocês souberem a resposta, pode responder, tá bom? Até agradeço. Ó, aqui como é que a gente vai fazer? Essa parte interna aqui vai ser branco dos dois e aqui vai ser a capinha de cada livro em que a gente usa o pincel, mas assim em pézinho, tá bom? Ó, branco. Ó, branco. A gente pode até botar ele desigual um pouquinho, como se fosse um livro maior do que outro, ó. Pega o cinza lunar com o canto do pincel. Vamos aproximar pra melhorar essa imagem, né? Canto do pincel. E vamos, ó, o cinza lunar tá grosso. Aqui o que é que eu faço? Eu pego esse cinza lunar e vou fazer, olha, uns tracinhos assim, imitando as folhas do livro. Pego mais uma vez isso aqui, faço essa curvinha. Puxo aqui pra dentro. E tá tudo ok. Vou pegar um pincel menorzinho, que nesse caso será o pincel número 4. Série 421 da Condor número 4. Sabe o que eu gosto desse pincel? Porque ele é achatadinho assim, ó. E quando a gente precisa fazer um tracinho fino, a gente consegue facilmente. Que cor serão os nossos livros? Eu quero deixar essa pintura todas tom sobre tom. Então vamos pensar em algo desse tipo. Como o chão não vai ser tão verdinho, eu vou usar essa capa aqui de cima verde. Pode ser o verde mar. E a outra aqui, com o amarelo. Não, verde e amarelo não. Verde e amarelo não. O verde pode até ir pra outro lugar da pintura. Pra quem não sabe, essa forma de pintar, eu exploro junto com vocês, pra que vocês também vão aprendendo. A explorar imaginando o desenho pintado. Então, olha, já imagina esses dois aqui juntinhos. Verde glacial e o... Deixa eu ver se aumenta o verde seco. É o verde mar, nenhum dos dois. Pronto, eu vou usar um azulzinho, que ele tá bem bonito. Que é o turquesa. Vou usar o turquesa nessa capa aqui de baixo. Pincelzinho em pé. E faço a primeira capinha aqui, ó. Passando da área do livro. A cor turquesa. Não tem o turquesa. Que cor eu uso? Pode ser o verde mar. Verde mar não. Azul mar. Ou... Azul hortência também. Pode ser usado nesse caso aqui. Vou pegar só um pouquinho de luz e botar nessa área daqui. Nessas outras áreas, a gente pode depois fazer uma sombra extra. Lá no finalzinho da pintura. Aqui nessa parte, a gente não precisa trabalhar tanto essa área. Vou pegar agora a cor cenoura. Não gosto de, no caso, lilás pra menininho, Carol. Vou usar a cor cenoura agora pra essa área aqui. A gente agora... Eu depois vou fazer o exercício com vocês. Da gente pintar a calça. E a camisa. Olha, uma capa. Pincelzinho mais em pézinho. Posso pegar um pouquinho de branco. E colocar aqui, tá bom? Mais um pouquinho. Nesse momento, ao contrário do fundo, aqui a gente precisa apoiar o braço. Ó, precisamos apoiar o braço pra fazer o movimento de forma mais precisa possível. Tá bom? Dito isso, vamos agora pintar. Tem o tênis, que a gente pode pintar primeiro. A calça. E por último, a camisa. Nessa sequência aqui do menininho. Eu vou já dar uma lavadinha aqui no pincel. Pra não ficar muito tempo de molho, tá bom? Vou distanciar pra você ir imaginando aí quais as cores que fica legal nesse desenho aqui. Lembrando que eu não quero nada muito chamativo. De chamativo aqui, ó, já estão os livros. No livro azul, eu vou pegar, como eu não quero mudar essa tonalidade do livro, eu vou pegar o cinza chumbo e vou fazer a segunda sombra. Dentro do livro dos dois, ó, um pouquinho do cinza chumbo. Então, eu vou pegar o cinza chumbo. Que bacana! Mohamed? Ah não, Mohamed já é do outro lugar. Não inventa a moda, mulher. Olha, aqui segue o mesmo raciocínio, tá bom? Acho que é em inglês esse nome. Fala aí, colega. Olha, o contorno do livro laranja, fiz com rosco. O contorno do livro azul, eu vou fazer com cinza chumbo. Ou preto. Até o preto também daria certo. Ó, não diluir o cinza. Tá vendo o trabalho que dá contornar sem diluir tinta? Cinza chumbo. Você acabou de acompanhar um pequeno trecho de uma pintura completa que a gente faz no canal. E eu gostaria muito de saber o que você achou dessa pintura. Comenta aqui abaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho e também não esquece de comentar. Vou adorar saber a sua opinião. Beijo no coração. Eu te aguardo no próximo vídeo.